Esta é uma história real. De um lugar onde personagens reais de diferentes culturas, etnias e crenças se encontram e se misturam para torná-lo único. Estado de São Paulo. Lugar da poesia concreta das esquinas, noites e dias de sábado e domingo, de praias paradisíacas e cachoeiras cinematográficas. Locais para passear, refletir, se divertir e se apaixonar. Que tal aplaudir as obras dos craques, contemplar o futebol arte ou degustar novos sabores? No estado de São Paulo estão os melhores restaurantes do país. Boa viagem! São Paulo hospitaleiro recebe gente de todo lado do Brasil e do mundo. Quatro vezes a população de Portugal em um espaço do tamanho do Reino Unido, mas com números continentais. O maior porto da América Latina e principal emissor de passageiros em cruzeiros turísticos do Brasil. São mais de um milhão de passageiros embarcados em mais de 24 navios por temporada. O maior centro médico da América do Sul, com excelência em oncologia, e um dos maiores polos de ciência e tecnologia da América Latina. O maior polo aeroviário e espacial do Brasil, que movimentam mais de 61 milhões de passageiros ao ano. São muitas as possibilidades de se aventurar em São Paulo, de prender a perder o fôlego, de tirar os pés do chão, com belezas a perder de vista. E tem ainda os caminhos percorridos por importantes desbravadores do país. São inúmeras opções, entre trilhas naturais e históricas. Em São Paulo, você vai encontrar 19 das melhores rodovias do Brasil. É só pegar a estrada e encontrar um pouco do mundo todo. Portugal, Itália, Inglaterra, Japão e muito mais. E do Brasil também. Norte, Sul, Centro, do resto do Sudeste e presença forte do Nordeste. Da primeira vila do Brasil, as imigrações. Da tecnologia de ponta, as tradições. O interior de São Paulo tem opções rústicas e aconchegantes em fazendas históricas e pequenas propriedades rurais, mas também oferece requinte e exclusividade. Com o tratamento personalizado das grandes redes hoteleiras. Em São Paulo, você encontra ainda as estâncias, cidades com seus patrimônios natural, histórico e cultural preservados. Tem as estâncias balneárias, para quem curte muito sol, céu azul, mar e cultura. Já quem prefere um clima mais ameno, montanhas, muita área verde e cachoeiras, tem as estâncias climáticas. E quem busca lindas paisagens sem abrir mão de patrimônios históricos e culturais, estâncias turísticas, com suas tradições locais e ótimos serviços de gastronomia. E ainda tem as estâncias hidrominerais, com parques ecológicos e muita água, mineral, bicarbonada, sulfurosa e radioativa. O que não faltam em São Paulo são manifestações de fé. Cada lugar, cultura, crença, um templo. Do clássico ao gótico, do ocidente ao oriente, das capelas às basílicas, como o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. No portal www.turismoemsaopaulo.com, você encontra informações e imagens, explora temas ou municípios, escolhe eventos ou destinos, e até percorre roteiros turísticos nesse mundo chamado Estado de São Paulo. São Paulo oferece vários projetos de apoio ao turismo. Tem o Caminha São Paulo, com rotas percorridas por importantes personagens históricos. O projeto Roda São Paulo, com ônibus percorrendo diferentes circuitos turísticos ao longo do ano. Tem o Turismo do Saber, que leva as crianças das escolas públicas para conhecer o Estado. E ainda o projeto Melhor Viagem São Paulo, que facilita o turismo para grupos da melhor idade. São Paulo adora receber. Em 2012, recebeu um a cada quatro brasileiros que viajaram pelo país. E de dois a cada cinco estrangeiros que viajaram ao Brasil em 2011. E sabe por quê? São Paulo recebe bem. Com opções e oportunidades. Um mundo inteiro num lugar único. É só escolher um caminho e chegar a um novo destino. Venha viajar o mundo. São Paulo espera por você! Música 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 Música